Música Estatística é qualquer informação que o Estado produz. Elas indicam tendências de comportamentos, de consumo, de necessidades. Uma tentativa de dar melhor inteligibilidade ao real. Ela não é uma ciência exata. A estatística tem que demonstrar uma realidade dentro do grupo que ela busca. Hoje a gente vê praticamente que a definição de estatística já é uma ciência. Entendo que é uma tendência da cultura contemporânea. Já antes de falar em pós-modernidade havia esse esforço de quantificar a realidade. Música Para que servem afinal tantos números? Música Acho que as pessoas, no geral, elas têm muito medo do nada, da imprevisibilidade. As pessoas gostam de números para elas terem uma tranquilidade na vida. O mundo corre assim. O Nelson Rodrigues não gostava disso. Ele chamava isso de idiotas da objetividade. Os dados numéricos, eles fascinam. Porque nos dão a sensação de materialidade. Nos dão a sensação de veracidade. A possibilidade que nós temos de encontrar algum fator que te dê uma explicação para aquilo. E a lei dos números é interessante nisso. Tu mostrar que a tendência do brasileiro, a tendência daquele grupo social, é de se comportar dessa forma, suscita curiosidade. Todas as pesquisas, elas têm um objetivo, elas têm o seu resultado para alguma finalidade. É muito relativo, porque relevância de vida da área é uma coisa relevante para mim. E não pode ser para uma outra área não ser relevante. A gente nunca pode esquecer que quando você olha para uma estatística, ela tem um determinado objetivo na hora de calcular. O que eu estou buscando com essa pesquisa? Se dentro do que eu estiver buscando, eu preciso perguntar qual é a cor do cabelo das pessoas, ótimo. Depois, posteriormente, talvez até esse dado seja inútil. Ou seja, não válido posteriormente para uma futura consulta. Mas, se a gente tem um problema que precisa ser solucionado, a gente tem que fazer exatamente as perguntas necessárias para resolver aquele problema. O problema da estatística é que você fica achando que a vida é um universo fechado, o corpo é um sistema fechado como um computador, a história é um sistema fechado. E você sabe que a vida, ainda bem a história, a meteorologia, são sistemas abertos. Por isso que toda estatística de economia erra, toda estatística de história erra, e toda estatística de meteorologia erra mais, porque é um sistema aberto. Então, o problema de lidar com a estatística é que, felizmente, a vida não é tão simples assim. Você diz assim, o fulano em determinado município teve uma taxa de reprovação de 10%. O que que esconde essa taxa de reprovação de 10%? Quais as limitações que você tem com um número desse? Um número desse não está te revelando, por exemplo, qual é que era o grau de qualificação dos professores, não está te falando das condições de trabalho desses professores, das condições das salas de aula, enfim. Então, toda vez que você olha por um número, é sempre importante você perguntar, qual era o objetivo de mensurar aquilo? O problema é que ele é um número, ele não dá a qualidade do fenômeno. Então, por exemplo, pra gente, na psicologia, pode não significar muito. Vamos pegar esse exemplo. Ah, 40% dos alunos pensam em abandonar, mas os motivos do abandono. Isso o número não expressa. Existe uma expressão que é quase ouvindo o chavão. Os números falam por si. Como se os números não precisassem ser analisados. A realidade sempre é muito mais complexa do que um número, aquele número que você vai obter. Se tem duas pessoas e uma comeu um frango inteiro e a outra não comeu nada, na média, o que você tem? As duas comeram um frango, mas aí você vai na qualidade do fenômeno, uma comeu um frango inteiro e a outra não comeu nada, entende? Então, parece uma piadinha, mas na verdade expressa um pouco essa... Assim, o número, se ele não for olhado na qualidade do que ele tem, ele esconde dados, né? Esse é o problema da estatística. Aumentar os casos de dengue. Você bota ali, subiu no rio não sei quantos milhões. Aí você pega, o culpado é mosquito, aí aparece bonequinho de mosquito, mosquito na Avenida Paulista, mandando você vacinar, etc. Só que a estatística mostra o aumento e não mostra as condições que levaram, que eram condições de falta para o investimento dos governos. Esse é o problema da estatística. Servir para mascarar. Claro, você omite mostrando.